É como se ele já tivesse chegado ao mundo com asas, alguém para voar e fazer voar. A imagem que Santos Dumont deixou na França é assim, de um menino, de um jovem, milionário, que chegou em Paris cheio de ideias, cheio de dinheiro e conseguiu resolver os dilemas da aviação. E esse era exatamente o mineiro de nascimento, paulista de coração, Alberto Santos Dumont. Filho de engenheiro fazendeiro, de inteligência incomum, alguém que vivia se reinventando. Ele misturava umas coisas que a princípio não tinha nada a ver, o pessoal falava, não, é impossível, você não vai conseguir voar com isso, ele ia lá e voava. Os americanos atribuem aos irmãos Wilbur e Orville Wright, os irmãos Wright, a façanha do primeiro voo. Eles realmente conseguiram isso três anos antes de Santos Dumont, mas de uma forma diferente. Com a ajuda do vento ou de algum mecanismo externo, impulsionavam o avião. Santos Dumont não, ele foi além, fez a máquina voar com as próprias forças. Isso ocorreu em 1906, algo inédito e eterno. Com o brasileiro no comando, o 14 Bis decolou sozinho, voou e pousou. Durante históricos 21 segundos, percorreu 220 metros, a 6 metros de altitude, até voltar ao solo. Mas o pai acabou se decepcionando com os filhos da aviação. A guerra deu um novo significado ao avião. Doente, depressivo, se matou aos 59 anos no hotel do Guarujá, em julho de 1932. Uma mulher tão à frente de seu tempo, quanto o avião dos outros meios de transporte. Coincidência? Nenhuma. A menina de Itapetininga, que nasceu em 1904, mandou pelos ares os costumes numa época em que o universo feminino era exclusivamente doméstico. Dos filhos, da casa, do marido. Não foi assim com a Anésia Pinheiro Machado. A Anésia é como toda mulher pioneira, né? No dia 9 de abril de 1922, ela fez a prova de avaliação e se tornou a primeira viadora do país. Prevê número 77? Não bastava. No mesmo ano, foi a primeira mulher a fazer um voo de São Paulo ao Rio de Janeiro, sem mapa, apenas como guia à linha férrea. Não imaginava a homenagem que esperava por ela em terra. Uma carta. Rio, 9 de setembro de 1922. Senhorita Anésia Pinheiro Machado, minhas sinceras felicitações pelo seu lindo voo São Paulo-Rio, comemorando esportiva e audaciosamente o centenário da nossa independência. Junto, envio-lhe uma medalha igual a que me acompanha sempre. Homenagens de Santos Dumont. Foi declarada decana da Aviação Feminina Mundial, a mais importante aviadora pela Federação Aeronáutica Internacional. E a vida da mulher pioneira e destemida, Anésia Pinheiro Machado, aterrissou em 1999, quando ela tinha 95 anos. O legado da Anésia é mostrar que nós podemos concretizar os nossos sonhos em qualquer época. Um oceano de orgulho. O que ele fez na época que ele fez com o aparelho que ele fez, ele foi um herói. Lugar de destaque na praça, no centro da cidade, para todo mundo ver. A homenagem de Jaú ao Filho Ilustre simboliza muito bem o que comandante João Ribeiro de Barros realizou. O piloto chamou a atenção do mundo, para ele e para o Brasil, fazendo no alto o que até então parecia impossível. O primeiro piloto a cruzar o Atlântico com um hidroavião, de Gênova, na Itália, até São Paulo, sem nenhuma escolta por mar. Mas entre a partida e a chegada, um outro oceano. O de dificuldades. Ele não teve apoio oficial nenhum. Ribeiro de Barros vendeu aos irmãos os bens que receberia de herança. Foi para a Itália, tentou comprar um hidroavião novo, mas foi boicotado pela fábrica. Como alternativa, restou um aparelho considerado sem condições de voo. Mas o comandante, engenheiro mecânico formado nos Estados Unidos, deu vida nova ao parceiro, batizado de Jaú em homenagem à cidade natal. Dia 18 de outubro de 1926, tudo pronto, era só atravessar. Não, não. Antes foi preciso se livrar das sabotagens. Eles verificaram que em dois tanques, tinha uma substância de branquiçada, que era sabão, água e terra. Até um pedaço de cobre foi encontrado dentro de um dos motores. Ele estava muito descontente. Ia desmontar o avião e levar para o Brasil. Mas havia a dona Margarida. Uma mulher que nada entendia de pilotagem. Mas tudo sabia sobre o filho. E bastou um telegrama. Aviador Ribeiro de Barros, meu filho. Paralisação raio de será fracasso. Asas avião representam bandeira brasileira. Venha, custe o que custar. Abraços a Braga e Sinkini. Bênçãos de tua mãe, Margarida. Isso é muito difícil para uma mãe dizer para um filho. Venha, mas morra. Palavras de uma mãe que levantaram o Jaú e trouxeram o comandante João Ribeiro de Barros, o copiloto João Negrão, o navegador Newton Braga e o mecânico Vasco Tinkini até o Brasil. A chegada foi no dia 28 de abril de 1927. Em 1930, o piloto de Jaú faria o voo de volta do Brasil para a Europa. Mas não decolou. Explodiu a revolução. Foi preso e o aparelho confiscado. Ali, João Ribeiro de Barros perdeu a liberdade. Ali, João Ribeiro de Barros perdeu a vontade de voar. Quando ele saiu da prisão, do DOPS, ele saiu como outro homem. Se isolou na fazenda de sangue com o irmão e veio a falecer com 47 anos. Moço. É, tão moço e sem filhos. Se bem que desse mesmo moço, nasceu um feito inesquecível para a aviação. Eu não acredito em coisas impossíveis. Antes de questionar, acredite no que este homem está falando. Meu pai era servente do IBC, do Instituto Brasileiro do Café. Aquele cara que limpa o chão, corta grama, faz café, etc. Minha mãe era escriturária da rede ferroviária. Ou seja, a gente vivia muito apertadinho ali de dinheiro. A coisa era apertada. Mas não a ponto de sufocar os pensamentos sempre altos do menino pobre de Bauru. 30, 32 anos atrás, lá no aeroclube de Bauru. Tinha uma cerquinha, para quem lembra daquele tempo, tinha o mesmo hangar aí do lado, quando você entra no aeroclube, tinha aquele hangar. Eu chegava lá com a bicicleta, grudava naquela cerca e ficava olhando. Avião pousando, avião decolando, planadores, aquelas coisas todas. Eu ficava sonhando como é que era você ter asa. Tanto sonhava que as asas dele foram surgindo. Mas até então, ninguém, além de Marcos Pontes, era capaz de enxergá-las. Quando eu era criança, vamos dizer assim, eu era adolescente, trabalhando na rede ferroviária lá em Bauru. Eu falava para os meus amigos que eu queria ser piloto. Eu falava, pô, isso é impossível. Você nunca vai conseguir fazer isso só para filho de rico. Não, não. Nada disso. Também era para ele. Primeiro preparou a subida. Até que encontrou a pista de decolagem livre. E não pensou duas vezes. Passou no exame da Academia de Força Aérea. Virou oficial aviador, piloto de caças militares, líder de esquadrilha aérea, piloto de teste de aviões. Conquistou a prática, mas ainda achava as asas pequenas demais. Fiz o vestibular do ITA, como qualquer outra pessoa. Passei, entrei para fazer engenharia aeronáutica. Aí quando eu terminei o curso de engenharia aeronáutica, eu tinha a parte técnica de engenharia e a parte operacional do piloto. Em 1997, o Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional. A vontade do país explorar o espaço cruzou com a vontade do piloto de Bauru chegar cada vez mais longe. E ele foi mais veloz. Deixou todos os outros candidatos de um concurso público para trás. E acredite, aquele menino virou astronauta. O primeiro da história do país. O único do Hemisfério Sul. Quando eu falei sim, eu tinha duas alternativas. A primeira delas era fazer como eu fiz. Levar a bandeira do Brasil pela primeira vez ao espaço nas mãos de um brasileiro. E a segunda era morrer tentando. Marcos Pontes passou por quase oito anos de treinamento na NASA em Houston, nos Estados Unidos, até ser escalado para ir ao espaço. Foi no dia 29 de março de 2006, a bordo da espaçonave russa Soyuz. A missão centenário. O objetivo era levar experimentos brasileiros para o ambiente da microgravidade. E o Brasil foi. Marcos Cesar Pontes nasceu no dia 11 de março de 1963, neste antigo bairro de Bauru ao fundo, o Jardim Bela Vista. Muito sugestivo isso na vida do único brasileiro que teve a chance de ver a Terra do Espaço, a mais bela vista do planeta.